Sente-se em um lugar confortável, feche seus olhos, respire fundo, imagine você ganhando na Lota Fácil, imagine os números que você escolheu saindo no resultado da Lota Fácil, imagine ali o prêmio em suas mãos, imagine você indo buscar o prêmio, você entrando nessa conexão, ficará tudo mais fácil, então vamos agora começar as 108 repetições da Lota Fácil Abençoada. Lota Fácil Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e te amo Lota Fácil Abençoada Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Lota Fácil Abençoada Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada Sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato, eu te amo Lota Fácil Abençoada